Música Governo se reconstrui mercado moderno e município Tolo e Tinané Vice-Ministro, Comércio e Indústria, Amutuco, Presidente, Autor do Município, Lauten Alácio do Muto, Comunidade Afetada, Rússia, Construção, Mercado, Noventor, Cira e Mercado dos Palos, Vila Rússia, Rússia, Direita, Vendedor, Cira e Nia Providão, Atu, Amamuco, Fatim Vizita, René, Rússia, Mós, Fuen, Lóron, Hira, Leobai, Vizita, Vermeira, Maibaucao, Uençã Vizita, preparação no terreno para a construção do Mercado Tolo e o município Tolo Da lei da Tampara, Topastegã, Cata, Cira Simona, Cira, Nia, Compensação Cira e Calai A realidade é sim, a Cimona, e a Coração do Coração do Muto, com a cooperação da Coração do Muto, que tem a ser. A liderança é o presidente da Autoridade, Cira. A realidade é o presidente da Autoridade de Tumbacolejo, Cira, e o diretor do Terras, o diretor do Mercado, diretor do Planamento, que é o serviço da Coração do Muto, em colaboração da Coração do Muto, e que é a comunidade, a Coração do Muto, que é pronto para cooperação ao desenvolvimento da Coração do Muto. O vendedor será o ocupante será o problema, então o cartão vai ser para a rua não ser no serviço. Então, não é? O mercado é todo, não é? Presidente da Outra do município de Lautenha-Teten, depois de Mucnardo da Presidente, a Outra de Fulham Márcio-Libá, em dia programa a prioridade IDAMAC, ato ralo construção mercado fundo, não é a lauquera socialização, não ato muda o vendedor será o mercado provisório, não é a atividade de negócio de Labele-Para. A comunicação, a coordenação, informações, sensibilização, socialização da comunidade afetada, e a comunidade, por volta de 11, uma caem, não é que estão na indimidação, e se recuperam na falta de imparato, saibos e fatos de referência. A preocupação, o problema que a comunidade afetada será apresentar, no mercado da ONR data, marca data 24, a palavra tem, e a soma a surpresa, a autoridade, para que, para que a qual, a gente, a solução, a gente, que é digno, fatos de provisórios, e vendedores, a gente, que agora a reta o mercado, para ganhar o construção, a gente, que muda a fazer, A comunidade afetada, Marfim dos Santos, pronto coopera ao governo, rodeia ao desenvolvimento e em município, Liliu Ato Construi, marcado Fum, Bacira. A comunidade afetada é o 100% do apoio do governo e coopera ao governo para a construção da situação do mercado. Se é afetada, é o mesmo lugar, o mesmo lugar, o mesmo lugar, o governo não impara a indeminação da comunidade afetada. O governo do russo, o Ministério do Comércio e Indústria, esforço uma casa onde prepara a condição de aclilho para o vendedor de Sira e Timor-Leste. O governo do russo, o Ministério do Comércio e Indústria, esforço uma casa onde prepara a condição do aclilho para o vendedor de Sira e Timor-Leste. Jacinto Fuka, Xemén.